Hoje é dia 14 de fevereiro e as aulas das crianças estão começando. Vai lá. A pessoa olha dia 14 de fevereiro. A pessoa olha dia 14 de fevereiro. Isso. Não quer dizer? Não. Oh. Primeiro dia de aula e a Mônica quis morango e melão. Murilo quis laranja. Matheus e Marcelo fizeram morango. Mochila da Mônica do Moranguinho. Mochila do Murilo é o Bob Esponja. A mesma mochila que eles ganharam no aniversário em outubro. A gente vai usar esse ano. Estou mandando para o Murilo, para o Marcelo e para o Matheus os blocos lógicos. Porque na reunião. Porque na reunião de quinta-feira passada eles pediram para a gente botar nome em cada uma das pecinhas. Eu já mostrei o vídeo para vocês quando eu coloquei o nome, as iniciais deles em cada pecinha. E a lancheirinha do Murilo. E a lancheirinha do Murilo. E a lancheirinha do Murilo. Mochila do Matheus, do super-heróis. E a dele tem espaço aqui do lado para colocar água. A do Murilo não tem. Aí eu coloco sempre dentro da lancheira. A da Mônica tem e a do Marcelo tem também. Prontinho! Tinha me esquecido a água da Mônica. Agora sim, prontinho! Sorria! Sorria, pessoal! Matheus! No pré-1! Sim, no pré-1! Consegue botar a mochila? Ah, Marcelo! Muito bem! Prontinho! Que linda! O pessoalzinho está se arrumando. Ai, qual é o mais escuro aqui na garagem? Quem vai para a escola hoje? É! Vamos ser otimistas que vai dar tudo certo. E é o pátio do pré-1. Uhul! Escola! Só a mãe está feliz? Uhul! O dia que começam as aulas é o dia mais feliz das mães. E os meninos, hoje a adaptação é às 1h30. A aula deles vai terminar às 4h30 e a da Mônica vai terminar em horário normal, às 15h para as 6h. Não, às 5h40? Às 5h35? Vou ter que dar uma conferida. A gente mora em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e aqui no nosso estado as aulas começam hoje. Em grande parte das escolas aqui da cidade as aulas começaram segunda-feira, que é no meio do carnaval. Eu sei que vocês podem achar meio estranho aí quem não é aqui da região ou aqui do estado, mas o nosso sistema é que é assim. Não tem muito carnaval aqui na nossa região, não. Já temos um moço dormindo. Vamos pegar as mochilas? Boa aula, filha! Marchamos! Primeiro dia de aula, Matheus! Primeiro dia de aula! Os teus coleguinhas e os dos manos também estão aqui. Estão todo mundo chegando, tá, Marilu? Tá bom, Matheus? Já estão aqui dentro, alguns. Música 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 Ui, que uma coisa que eu não tava com saudade era desse trânsito e essa correria do horário de levar eles na escola. Bom, achei que ia ficar super feliz De largar eles na escola Super comemorando, ah, voltou as aulas Que legal, vou ter uma falguinha Eu tô trabalhando de manhã Nesses últimos dias aí, agora as férias de janeiro e fevereiro Eu tenho trabalhado de manhã e um pouquinho A tarde, algumas noites Mas o meu horário inteiro mesmo Ele volta ao normal só no início de março Porém, agora fiquei Com o coração meio apertado de deixar eles lá na escola Eles quiseram ficar, ficaram felizes Sem problema nenhum, mas eu fiquei um pouquinho Sentida lá, tinha tanta gente Eles estavam olhando pros lados meio assustadinhos E como eles entram lá e vão cada um Pra sua turma, eles ficam separadinhos agora Na teoria agora, então, eu tenho Três horas livres até a hora de buscar Os meninos, a Mônica vai ficar pronto Só uma hora depois, eu não marquei nenhum Compromisso, assim, muito, que eu não possa Sair, não tenho nada pra fazer muito de especial Agora, é só esperar eles saírem da escola Agora a gente vai pegar Que legal, Murilo Oi, Bilo Aqui é a sala do Matheus Como é que foi o primeiro dia de aula de vocês? Foi tudo bem? Sim, Murilo Gostou da prof? E a prof? Ela lê livros? Ai, que legal, Matheus Gostou da prof? Ela é querida? É a prof? É a prof? Fátima É a prof? É aquela que tá ali na porta A prof dele Vai lá olhar, vai E tu, Marcelo? Como é que foi o teu primeiro dia de aula? Tu chorou? Por que que tu chorou, meu amor? Porque ele tinha um que brilhava Que brilhava comigo Gente, brigou contigo Música Música Muito legal Gostou da tua prof? Ela é legal? Fizeram muitas atividades divertidas? Sim? Tá muito cansado? Murilo tá muito cansado Então o nosso primeiro dia de aula foi legal, pessoal? Sim Sim? Eu já tô bem cansada Foi o primeiro dia Eu também fiquei cansada Tu também ficou cansada, Murilo? Eu também Tu também? Tá louco pra chegar em casa? E eu também vou atirar no banheiro Mas eu esqueci de não fazer xixi Tu esqueceu de fazer xixi? Eu quero fazer xixi em casa Ai, ai, ai A gente já vai pra casa, tá? Hoje foi um dia bem cansativo de adaptação Os meninos saíram da escola Saíram da aula 20 pra 5 E a Mônica saiu só 5 e meia Daí a gente teve que ficar esperando E eles ficaram cansados de ficar esperando E daí foi bem cansativo pra nós Agora a gente veio buscar o papai, né? Já é 6 e 15 Mas foi bom que só o Marcelo chorou um pouquinho, né, Marcelo? O Matheus chorou um pouquinho naquela hora que eu tava comprando Não, não, mas eu digo ali pra nós na escola com a professora O Murilo não chorou O Matheus não chorou E o Marcelo chorou só um pouquinho, mas ganhou um colinho da profe E a Mônica chorou? Não A Mônica nem chora, né? Mas tá todo mundo muito cansado Inclusive eu Tava muito barulhento lá na escola A gente desacostumou disso A gente desacostumou desse barulho Dessa correria E eu fiquei bem cansada de buscar ele sozinha Fazia isso todos os dias do ano passado E agora eu fiquei bem cansada de buscar ele sozinha hoje Vamos dar tchau aqui então, pessoal Pra gente encerrar o vídeo? Tchau! Tchau pessoal, até mais Ai, a pessoa vai gravar e erra o nome dos filhos Tchau!